Não ponho areia nos olhos, não é porque é ódio Na verdade eu amo-vos todos, mas detesto batotas no jogo Eu prefiro ser um joker, eu não sei por onde começar Até quando é que vão perceber que reclamar não significa não trabalhar Mas também a escolha é claro que é vossa Serem cabritos, comerem amarrados, bem calados escravos da mola Pelo menos faço valer o que eu tenho debaixo dos boxers Cartas na mesa, as de espada, nesse jogo viciado em póker É a verdade que me faz ser odiado tal e qual o Joker É lógico que sou o MC que nunca será chamado de Roger e é o Brasil Esses famosinhos nunca foram lá Pensam pequeno, é só com Angola que esses sonham pá Existe empresário que só adora os 10 sobrinhos que nem moram cá Artistas são vossos filhos Vocês querem que eles comam ar? Só pra mostrar que ele pode, ele manda A cantora era séria, mas virou uma rança Malta coisa, se emocionou com melancia E agora que não faz paiaçada já Ela não bria A música está em extinção Likes? É a febre do Insta Ação que é hit? O fundo do som dos bifes do Fred Josias E acabei sendo vilão por ser verdadeiro Mas nunca batoteiro Tu não ponha o areia nos olhos Não é porque é ódio Na verdade eu amo dos todos Mas detesto batotas no jogo Eu prefiro ser um Joker Coloco as cartas na mesa Joker Coloco as cartas na mesa Joker Coloco as cartas na mesa Joker Eu prefiro ser um Joker Pode chamar-me em Vilao Joker Coloco as cartas na mesa Joker Pode chamar-me em Vilao Joker, 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 Joker Dizem que não se faz nada no Ministério da Cultura Mas se eu fizer a pergunta Quantos foram à procura? Mas a única vez que soube desse Ministério da Sepultura Foi quando mandou notificação Para a nossa Iolanda, boa surda O país faz 40 graus E ainda se escondem na sombra da dúvida Conformados na injúria De ter o turismo sem música Até ganhariam mais impostos Da mídia impostora Devíamos ir ao Guinness Por ser o único país sem editora Tu queres revolução? Ou faturar com revolução? Manas a Gaia? Melhor sentar com o Nunes Para o bem da nação O que era democracia Quando tinhas partido? Mas o que será da verdade Quando tiveres partido? Todos que enchem o teu show Não seguem teus ideais Mesmo que partas de frente Há interesses por detrás Basta mencionarem o teu nome Estás feliz Fazes dinheiro Mas o teu nível de arte Não sai de aprendiz Tenham cuidado com a ilusão do combo Quando ganhas prêmios Mesmo sabendo que hagas os melhores que tu E acabei sendo um vilão Por ser verdadeiro Mas nunca batoteiro Não ponham areia nos olhos Não é porque é ódio Na verdade eu amo dos todos Mas detesto batotas no jogo Eu prefiro ser um joke Coloco as cartas na mesa Joke Coloco as cartas na mesa Joke Coloco as cartas na mesa Joke Eu prefiro ser um joke Pode chamar-me vilão Joke Coloco as cartas na mesa Joke Já não temos nenhuma lourdes Nos Jogos Olímpicos A lourdes que temos nos ensina a vender biscoitos Para sermos maníngricos Agora é que ela desconfia do man e do ex O que importa é que o gajo merece Até um private jet Como é que seremos unidos Acabar com o tribalismo Pois se tu não moras é uma puto Maníga, estás f... A geração já é de ouro Obrigado pai grande Apesar de haver poucos rappers nessa cena Talvez é porque somos diamantes Chamam o Faisal António de Judas Afinal qual é o plano? Fazer esquecer que Bang é que trouxe angolanos mais de 10 anos Será que é maldição? Será que foi macuma? A nossa fé está confusa Que Deus nos acuda Cada igreja a competir Quem mais cura? Profetas e pastores na luta Enquanto a mesquita é só uma Eu não posso dizer que eu estou doente É surrume? Vocês é que não me deixam lúcido com esses vossos costumes Quem faz que zomba? Chamam de artista E quem faz rap? É simplesmente rapista Só lamento O desespero de não ter talento Até se vestir de freira Pra roubar todo momento Joker O dos Obrigado.